O Flamengo tinha a sua disposição. E o jogador do Fluminense tinha ficado caído ali, mas já tá tudo certo com ele, né, o Jorandes? Ele tinha sentido alguma coisa, o jogador do Fluminense, mas já se levantou, segue a vida, segue o jogo, 0x0 o placar. 0x0, o Varela ganhou na disputa, a bola sobrou ali com o Matheus França, fez o toque pro Pedro, deixou pro Everton Cebolinha, tem o espaço na esquerda, Ayrton Lucas dentro da área, finalização! Ayrton Lucas, do Flamengo! É do Bingão, é do mais querido, encha o peito, solta aquele grito, abrace quem tá do seu lado! Ayrton Lucas, é do nosso Flamengo, é do Bingão no meu coração! Ayrton Lucas, aos 4, 4 minutos deste segundo tempo!